Com o Fernando Garcia, mais detalhes das mortes de dois daqui da nossa região dentro daquele avião que caiu em Vinhedo. Um de Ourinhos e uma mulher que era de Tupã. Exatamente, Rodrigo. E dois professores, né? O Adriano da Luca Bueno e também a Silvia Cristina Ozaki. Os dois professores acabaram perdendo a vida nesta tragédia. O que aconteceu na última sexta-feira? O Adriano da Luca, 47 anos e exatamente a minha idade, completaria 48 no último domingo. Inclusive, ele viajava do norte do Paraná para São Paulo, capital, justamente para comemorar o aniversário. Ele não chegou a comemorar. Ele é natural da cidade de Ourinhos, que decretou o luto por três dias. A prefeitura emitiu também uma nota de pesar pela morte trágica desse ente querido ali da família Ourinhense, Rodrigo. E ele era muito querido, era uma pessoa que adorava viajar. Tinha fotos dele por estádios mundo afora. Inclusive, ele esteve aqui na cidade de Marília, onde pôde se fotografar numa selfie aqui no Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Vítima aos 47 anos de idade. A outra vítima é a Silvia Cristina Ozaki. Ela é de Iacri, do ladinho de Tupã, ali da região de Tupã. Família muito tradicional, pessoal ligado ao comércio de alimentos. Nasceu ali, cresceu ali, mas a exemplo de muitos outros, né? Acabou indo estudar fora, se formou em medicina veterinária pela UEL, a Universidade Estadual de Londrina. E ali no norte do Paraná, acabou se erradicando tanto que era professora da Universidade Federal do Paraná. Ela também vítima deste grave acidente. E agora, às 11 horas da manhã, meu compadre foi emitido um novo boletim atualizando a situação da identificação dos corpos, do amparo que vem sendo dado para as famílias, né? Tanto que 51 famílias estão no Instituto Oscar Freire, que fica localizado ao lado do IML. Já foram coletados DNA de 28 famílias em São Paulo e 17 em Cascavel. E as equipes da Defesa Civil estão auxiliando. Mais de 40 médicos, equipes de odontologia legal, antropologia, radiologia, trabalham na identificação dos corpos das vítimas deste terrível acidente aéreo, Rodrigo. Estes são os detalhes, né? Que a gente trouxe aqui do Balanço Geral sobre esses entes queridos aqui da nossa região, que infelizmente acabaram perdendo a vida neste acidente que aconteceu ali em Vinhedo com o avião da Voipaz.